Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Offworld Trade Company aqui no canal do Waka, mais que pra ter vocês comigo. Esse jogo aqui eu já cobri algumas vezes aqui no canal, mas resolvi trazer mais um episódio pra vocês, porque, se não me engano, uma DLC foi lançada recentemente, se não foi, é porque várias DLCs foram lançadas desde que eu trouxe a última vez aqui pelo canal, tudo bem galera? Galera, antes da gente começar a jogatina, vou passar um videozinho patrocinado pra vocês, tá? Então fiquem de olho e por favor me ajudem, eu vou deixar um link aqui na descrição, vocês precisam clicar nele, tá bom? Eu vou dar essa informação no vídeo e é isso. Galera, Run Me All é um jogo de exploração, um jogo bem diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no canal, onde ele te dá várias dicas, diversas dicas, tá? Aquilo ali que ele acabou de mostrar, que inclusive foi uma dica. E o seu objetivo é navegar entre os diversos planetas que tem. Cada planeta que você visita, ele vai te dar uma dica diferente, ele vai te dar uma pista de onde você está e até onde você tem que ir pra ir pro próximo planeta. O grande objetivo é exatamente essa exploração e ver os gráficos, ver o ambiente, ver a atmosfera, mostrar toda a beleza que o jogo traz pra você, tá? Então pra quem curte esses tipos de jogos, pra quem curte jogos de exploração, pra quem curte navegar entre planetas e ver ambientes diferentes, Run Me All vai ser excelente pra você, tá bom? Pra dar aquela força pro Waka, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, porque isso aqui está sendo patrocinado. Então se você clicar nesse link, só de você clicar, ele vai me ajudar. Se você colocar o jogo na sua wishlist, vai me ajudar ainda mais, tá bom galera? Um forte abraço do Waka e até mais. Ok galera, ok, ok. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem, clica aqui na descrição. Galera, Off World Trade Company é um jogo onde você é mandado pra Marte, tá? Pelo menos a história inicial é essa. Você é mandado pra Marte pra explorar os recursos de lá. Basicamente é isso que você tem que fazer. Só que você é uma empresa e outras empresas vão com você. Então o que você quer fazer? Você quer explorar isso o mais rápido possível, ganhar dinheiro o máximo possível e comprar essas outras empresas, tá? O jogo é bem interessante, é uma espécie de RTS. E ele foi projetado, não exatamente, mas ele é bem interessante em multiplayer. A última vez que eu trouxe aqui pro canal foi um em multiplayer exatamente entre o pessoal da Goiaba. E hoje eu quero jogar de novo e eu quero contar, eu quero mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Que eu acho que é um jogo bem interessante, vocês vão se interessar. Pelo menos eu curto, tá galera? Então vamos lá. Vamos aqui com um jogador. Eu vou no modo conflito, vamos criar uma nova partida em Marte. Ah, deixa eu voltar aqui só um pouquinho galera. Isso aqui são algumas das DLCs, tá? Que estão ativas. Então tem o modo campanha, desafio diário, desafio infinito. Tem o modo multiplayer. Salvo engano você consegue jogar na internet, tá bom? Então é bem tranquilo em relações. Vamos jogar um conflito aqui, vamos jogar em Marte mesmo, tá? Vamos jogar na dificuldade assistente, porque eu não sou tão bom assim no jogo. Então, dependendo se for fácil demais, a gente pode fazer um outro vídeo, porque eu não vou conseguir mostrar todas as raças pra vocês. Não há dificuldade um pouquinho maior. Tudo bem galera? Então vamos aqui no modo assistente, tá? Localização vai ser Marte, mas repara, tem vários outros planetas. Cada planeta tem algumas peculiaridades. Pode ter mais de um recurso ou menos de um recurso. Galera, a música que eu coloquei aqui é a música de Estelares, tá? Infelizmente a música do Off-Road Trade Company, ela tem corporate, então não posso passar aqui no canal, tá bom? Tamanho do mapa é um comédio, tipo do mapa é um aleatório. Existem vários tipos de mapas aqui, isso aqui influencia também no tipo de recurso que você encontra. Mapa pré-definido, vamos com padrão. 3 e As pra gente jogar contra. E as regras do jogo, vamos tudo com padrão aqui também. Tem um monte de coisa aqui que daria pra mudar, mas não é meu caso, tá bom? Vamos deixar aí no padrão. Então eu sou jogador 1, e A jogador 2, e A jogador 3, e A jogador 4. Let's go, vamos começar a partida. E eu quero contar pra vocês como que funciona, tá galera? Uma das vantagens de você conseguir, de você jogar no solo, né? Essas partidas de conflito e tudo mais, é que você pode pausar o jogo. Por exemplo, eu pausei. Aqui tá pausado agora, tá bom? Pausado. É isso. Então, olha só galera, o que que acontece? Isso aqui é como se fosse a missão inicial de colonização de Marte que veio, tá? Então isso aqui não te pertence, tá? Esse lugar aqui não pertence a você. Ok galera, então como eu disse, isso aqui não é seu. Uau, a música do Stellaris aqui tá um pouquinho alta, né? Deixa eu diminuir um pouquinho. Uh, crap. Pronto, agora tá bom. Então isso aqui não é seu, tá? Isso aqui é da missão de colonização que veio. Mas olha só, o jogo ele tem primeiro, seu dinheiro, tá? Esse dinheiro aqui é o dinheiro que você vai usar pra comprar a maior parte das coisas. Tem sua dívida, tá? Eu vou explicar um pouquinho da dívida assim que a gente estiver jogando. Aí tem alguns recursos. Energia, água, comida, O2, combustível, alumínio, ferro, aço, carbono, silício, químicos, vidro e eletrônicos, tá bom? Então, cada um desses recursos serve pra uma coisa. A maior parte das nossas raças aqui, com exceção da raça de robôs, que é essa, cadê? Ah, não veio a raça de robô agora. Quer dizer que tem diversos tipos de raças agora? Hum, quando eu joguei pela primeira vez, galera, eram só quatro raças. Os Scarvengers, os cientistas, os exploradores e os robôs, tá? Então, a grande diferença dos robôs pras outras raças, é que as outras raças, elas consomem água, comida e oxigênio pra sobreviver. O quartel general dela consome isso, tá bom? Então, já os robôs, eles consumiam somente energia e eletrônicos. Uma das coisas que acontecia também, é que as máquinas, vocês vão ver, eu vou explicar depois o que são as plataformas de transporte. As plataformas de transporte das outras raças, né? Elas consomem combustível. Já as plataformas de transporte dos robôs consomem mais energia. Ou seja, robô não consome combustível. Basicamente é isso, tá, galera? E não consome oxigênio, nem alimento e nem água. Então, isso que é importante saber. Mas, aparentemente, tem vários tipos de raças e ela pode mudar. Porque das outras vezes que eu joguei aqui pra testar o jogo, não veio essa raça aqui, ó. Essa raça aqui pra mim é nova. Aliás, essa aqui, essa aqui pra mim é nova. Que é bem interessante. Isso aqui são os Scarvengers. Reclamation Industries. Com certeza são Scarvengers, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho das raças aqui. E temos os Senecas aqui. Seneca Development. Na verdade, não seriam raças, né? Seriam empresas. Então, essa aqui é a empresa e ela tem uma reivindicação adicional pra cada evolução no QG. É o seguinte, galera. Cada quadradinho desses, onde eu tô colocando o mouse, tá? É um lugar onde você pode construir. Você pode construir uma indústria. Você pode construir um extrator. Você pode construir um produtor de energia e tudo mais. Então, cada quadradinho desses, você precisa de um claim nesse lugar pra você conseguir construir lá. Se você não tiver claims, você não vai conseguir construir. Basicamente é isso. Então, toda vez que você evolui o seu quartel general, vocês vão ver aqui como que funciona, você ganha claims, tá? E se você... E essa raça aqui, ela ganha um claim adicional, tá? Os recursos de construção que ela utiliza são alumínio, aço e vidro. Normal, né? Nós temos os Carvengers, que usa carbono ao invés de aço pra construir. Muito forte, tá? Muito forte. Pode não parecer, mas é muito forte. Usa o mercado negro com mais frequência. E fica sabendo dos acontecimentos dos outros QGs. Aí nós temos os cientistas. Os cientistas têm uns bônus bem interessantes. Eu vou mostrar pra vocês como funciona quando eles vão jogar de cientista. Mas, basicamente, construção identificada sobre recursos e gelo. Utilizam esses recursos pra abastecer. Isso aqui é muito OP, muito forte. E adquire patentes 50% mais rápido. Eu vou mostrar pra vocês como funciona isso também. E começa com um bando de capangas. Eu não sabia disso. E nós temos essa aqui, a The Adam Trust. Que começa com a reivindicação extra e uma carteira de ações a mais. Pode construir um silício com silício ao invés de alumínio. Se for mais barato. E laboratório de patentes, pode licenciar, etc, etc. Enfim, tem várias raças, né, galera? Então, qual que é a primeira coisa que você faz dentro do jogo? A primeira coisa que você... Ah, tem minério por aqui. Ok. A primeira coisa que você... Esse mapa não é tão bom pra cientista, não. Esse mapa não é tão bom pra cientista, não. Não é, não. Mas a gente vai de cientista. Então, a primeira coisa que você faz, galera, dentro do jogo é o seguinte. Olha aqui, ó. Acho que não dá pra... Ah, aqui. Esse 5 aqui, ó. É a quantidade de vezes que eu posso explorar o mapa. Repara que ele tá com fogo em fora. Não consigo ver o que que tá nessa região. Então, vamos explorar isso aqui. Isso aqui provavelmente tem uma zona de coisa. Vamos explorar aqui pra baixo. Tá? Porque eu preciso... Eu preciso de... De aço. Se eu não me engano, o aço tá aqui pra baixo. Uh, um vento de geotérmico. Isso vai ser útil. Várias coisas sendo exploradas aqui por mim. Os carvêndios já vieram. Malditos. Um cientista também. O filho da mãe. Esse cara colocou a coisa no lugar que eu ia colocar. Ele colocou o negócio no lugar que eu ia colocar. Mas tudo bem. É isso. Ahn... Talvez cientista não seja uma boa ideia mais, galera. Tá? Talvez cientista não seja uma boa ideia mais. Porque o lugar de ser cientista era esse lugar aqui, ó. E esse cara já colocou a empresa dele aqui. O QG. Tá vendo? O outro cientista tá aqui em cima. Ele pegou um monte de alumínio e tal. E esse cara aqui pegou esses recursos aqui. Tô quase dando restart. Porque não ficou bom pra mim, não. Não ficou bom pra mim, não. O mapa. Ok, galera. Eu dei um restart aqui, tá? E agora nós vamos pegar essa região aqui. Então, com os cientistas, eu vou pegar essa região aqui de uma maneira de começar com o máximo de alumínio possível. Como que é isso, Akra? Onde você coloca o seu QG, tá? Se você colocar ele em cima de um recurso, aquele recurso vai sumir do chão, obviamente. E aquele recurso vai começar a ser seu. Entendeu? Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou colocar esse QG aqui. Pum. Pronto. E daí, o que eu vou fazer, galera? Qual que é o meu plano aqui? Olha só. Aqui tem uma região de extração muito boa de ferro, tá? Então, eu vou construir um extrator de ferro nessa região, tá? Porque a gente precisa de ferro pra fazer aço. E os cientistas, eles usam muito aço e nós vamos utilizar, construir um aço, uma produção de aço aqui e aqui, tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então, eu tenho uma reivindicação ainda. Com essa reivindicação, eu vou vir pegar água, tá? Vou pegar água aqui e vou fazer algumas coisas perto de mim, tá bom? Vocês já vão entender como que isso funciona. Então, eu vou pegar água e na próxima evolução nós vamos fazer umas coisas diferentes. Mas eu já decidi tudo o que eu vou fazer. Aqui foi um Scarvenger, salvo engano. E a outra galera ainda não se... Acabaram de colocar aqui, né? Aqui e aqui. Ok. Esperado, né? Uau. Eu coloquei um negócio de produção de água lá e o cara já tá lá. Beleza. Nós estamos construindo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Eu vou pausando, tá, galera? Porque senão a partida vai ficar um pouquinho longa. Que isso? Que é meu? É meu, né? Ok. Isso aqui também é meu, certo? Ok. Beleza. Tem muita coisa pra explicar, mas basicamente o que eu construí aqui foi construtor de metal. Esse cara aqui eu coloquei exatamente em cima de um produtor de minério. Então eu não vou precisar colocar ferro nessa máquina aqui exatamente pra ela trabalhar. Agora essa aqui eu não coloquei. Eu coloquei ela em outro lugar. Então como que isso aqui vai funcionar? Porque eu estou conseguindo extrair minério daqui. Mas olha só. Repara. A minha energia aqui, por exemplo, eu tô usando mais energia do que eu estou produzindo. Então eu tô com menos 0,8 aqui de energia gastando. Então o que que acontece? Como eu tenho que comprar essa energia do mercado de certa forma, ela custa 42 dólares aqui, a minha dívida vai aumentando. Então tudo que eu tenho que comprar de recurso, por exemplo, nesse momento eu estou comprando ferro também, porque eu não tô produzindo e aquilo ali tá produzindo aço, certo? Então tudo que eu estou comprando de recurso vai pra minha dívida. E o que que minha dívida influencia? Ela influencia no preço de mercado da minha empresa, tá? Quanto maior a minha dívida, pior pra mim. Mais fácil de me comprar é, tá? Então tem algumas shares que você tem que comprar pra então adquirir a empresa inteira, tá? Então isso é bom saber. Esses caras aqui eu fiz questão de colocar colado na minha empresa aqui, tá? Porque assim eu não vou gastar combustível pra trazer as coisas. Repara que esse cara aqui, ó, ele vai minerar por um tempo, ó lá. Ele minerou 20, daí ele levanta a plataforma e vai lá entregar, tá vendo, galera? Então esse é a parada. Se você coloca longe, você gasta combustível porque você tem que entregar essas coisas. Então, isso aqui tá pronto, né? A gente pode aprimorar uma vez. Ganhamos mais quatro reivindicações. Somos nível dois. Eu vou ter que vender alguns recursos aqui, provavelmente. A gente já vai fazer isso. Já vai fazer isso pra gente construir algumas coisas aqui. Algumas coisas que a gente vai precisar construir. Deixa eu ver. Eu estou pegando dois de água. Eu tô achando que eu vou usar essa água inteira aqui desse cara. Eu vou dar uma zoada no Silas aqui. Eu vou dar uma zoada nele agora. Eu vou dar uma zoada. Vou dar uma bela zoada. A galera tá expandindo, ok? Tá esperado. Deixa eu vender essas coisas. Black Market, galera. Black Market é onde você compra trapaças, basicamente, tá? Isso aqui vai me dar um claim. Não, isso aqui é devolver reivindicação. Você pode ter reivindicado um lugar onde você não quer mais. Aí você consegue devolver. Isso aqui é pra comprar piratas. Piratas é bem interessante, tá? Piratas é bem interessante. O que você tá pegando aqui? Deixa eu ver. Ele tá pegando... Tá pegando carbono. E você? Tá pegando o quê? Você tá fazendo... Tá pegando metal. Metal, metal. What? Não, isso aqui é alumínio. Você tá pegando alumínio. Ok. E aqui é o quê? Aqui é alumínio também. Got you. E você? Tá produzindo o quê aqui? Você tem um extrator e tá produzindo aço. Só que esses aço aqui eu não consigo roubar porque tá colado nele. O que que acontece, galera? Eu vou comprar um pirata aqui. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que funciona os piratas. Comprar um pirata por 2 mil. Isso aqui é um imunizador, tá? De construção. É bem interessante. E esse pirata aqui em particular... Poderia colocar ele por aqui. Ah, não dá pra pegar tudo. Que pena. Poderia colocar aqui e pegar todos os recursos desse cara e atrapalhar ele infinito. Quem já evoluiu? Todo mundo já evoluiu. O pior tá sendo o azul. Tá, eu vou pegar esse cara aqui. Vou pegar esse carbono desse cara. O pior que o carbono é bem inútil. É bem inútil pra mim. Só que aqui é alumínio, né? Não é? Tá bom. Eu vou pegar isso aqui. Eu acho que o alumínio é um pouquinho melhor. Porque eu gasto alumínio, tá, galera? Então, eu coloquei os piratas aqui. O que acontece? Esses piratas... Todo recurso que passar aqui, ele vai roubar. Tá vendo? Olha lá. Mais 10. Ele fica roubando os recursos dos transportadores que passam ali. Então, isso vai me ajudar muito, tá, galera? Deixa eu vender um pouquinho disso aqui, tá? Porque nós vamos precisar fazer isso aqui. Vou fazer comida. Eu vou fazer comida colada nesse cara. Ah, esse cara vai me odiar. Quanto que eu vou gastar? 2.7 mil, ok. Vou fazer comida aqui, aqui e aqui. Ah, não deu. Tem mais coisa pra vender? Não tem. Ok. Por enquanto, por enquanto, deixa assim. Comida aqui, eu deveria ter feito lá perto de mim. Mas tudo bem. Vou fazer mais um aqui. Pronto. Ok. Mais um. Ainda tem uma reivindicação. Com essa reivindicação, eu vou começar a produzir energia. Porque a energia vai ser um negócio que vai começar a ficar caro agora, tá, galera? Nesse round. Provavelmente. Vou vender um pouco desse. Vender um pouco desse. Isso aqui também. O que que tá rolando? Novo dia nasce em Marte. Beleza. Vender um pouquinho disso aqui. Quanto que falta? 3 mil. Falta bastante. Tem que esperar um pouquinho aí. Mercado Negro de novo. Eu não vou comprar nada dessa vez, tá? Meus piratas estão funcionando ali. O que que você tá pegando? Você tá pegando meu minério aqui, filho da mãe. Não, você pegou um geotérmico aqui do meu lado. Você pegou um geotérmico do meu lado, cara. Tá zoando. Cara chato. Tá, eu preciso de uma grana aqui. A galera tá tudo indo pra nível 3. Você tá me preocupando. Você tá me preocupando. Tô vendendo aquilo ali. Quanto que é? 20 mil pra eu evoluir. Estou um pouco atrás agora, galera. Deixa eu fazer esse geotérmico aqui de uma vez por todas. Pra produzir energia e parar de pagar por essa energia aqui. Essas coisas aqui tão bem caras. Seria interessante fazer uns desses aqui. Por enquanto não dá. Por enquanto não dá. Tem mais água em algum outro lugar? Não. Só tem água aqui mesmo. Ok. Vamos saber. Então, eu atrapalhei aqui a produção dele. Tá vendo? Comecei a produzir comida aqui e tal. Beleza. Pra evoluir, eu preciso de 18 mil. Onde? Qual? Isso aqui? Não, hexágono com 20% de entretenimento. What? Onde? Ainda não entendi. Ah, esse local aqui ele vai ter 20% de entretenimento. É isso. Interessante. Eu não vou dar lance, não. Minha dívida tá muito alta já. Tô gastando muito dinheiro. O fato de eu não ter combustível tá me atrapalhando bastante. Eu preciso evoluir e construir combustível. Sorry, mas eu não quero, não. Não vou querer. Os caras estão brigando forte, hein. Eu passo. É de vocês. Fica tranquilo. 20 mil, 20 mil é um bom preço. Ok? Solta. Beleza. Essas são as auctions que acontecem o tempo todo, tá galera? Vou tentar saber. Tá subindo o valor da água. O valor da comida também tá subindo. A gente pode evoluir de novo. Bom. Ah, e agora eu quero... Uau, o cara já tá nível 4. Uou, 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 uou. Vamos fazer um pouco de combustível ali. Vai valer a pena, tá galera? Combustível, ok? Ah, combustível eu faço junto com o O2, tá? Eu vou fazer um pouco de combustível aqui do lado também. Do meu lado, tá galera? Acho que vale a pena. Hum, vou fazer aqui. Tá, combustível, O2. Eventualmente eu quero fazer vidro também. Mas pra isso eu preciso de silica. Deixa eu ver onde tem silício. Dois silícios lá em cima. Seria interessante fazer um pouquinho de... Vidro lá em cima. Provavelmente a gente vai gastar um pouquinho mais de energia, hein. Mas tá bom. Foram boas construções. A galera tá me zoando. O que que rolou? Primeira liderança agora, primeira ciência. Beleza. Minhas shares estão com 20 mil. As shares dele tá com 18. Ela tá bem forte o que tá rolando. Filho da manhã, ele desativou quais construções minhas? Ele desativou exatamente as minhas... Os meus produtores de oxigênio. Mas eu tô produzindo aqui também, então menos mal. Deixa eu colocar mais um, não dá, né? Tem que evoluir. Isso aqui tá me quebrando, tá? Minha dívida tá aumentando muito por causa disso. O valor da água caiu. Mas o valor disso aqui tá bem alto. E a gente conseguiu evoluir de novo. Por conta disso aqui. Beleza. Deixa eu fazer um outro O2 aqui. Eu tô produzindo água ainda. Quanto de O2 isso aqui precisa? Não, isso aqui precisa de um de água. Tá bom, então eu não consigo. Mas a água tá muito barata. Vamos fazer qualquer coisa depois a gente desativa. Pra consumir menos água. Uma elite HQ está bem barata. A água tá bem barata. Deixa o pibringo começar. Teletransporte. Uau! Isso aqui é um negócio muito OP, galera. Eu não posso deixar a galera comprar, tá? O que acontece com o transporte, galera? Esses negócios que estão longe, a plataforma levanta e daí ela leva pra mim, certo? Então, esse processo, ele é cortado se tem um teleporte. O recurso ele teleporta pro meu QG automático. Então, isso aqui é uma vantagem muito grande. Você comprar ela assim, tá? Talvez seja mais barato construir. Mas daí eu precisaria de um clay e tudo mais. Eu vou deixar. Eu não quero não. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Tá? Eu vou colocar uma proteção nesse negócio aqui que é onde eles estão atacando, né? A gente tá produzindo aqui um pouquinho e agora a gente vai ganhar uma bela grana. Eu tenho quatro reivindicações. Deixa eu pensar o que a gente vai precisar, galera. Eu tenho quatro reivindicações. Seria interessante produzir mais vidro. Ao invés de colocar o recurso lá, eu deveria pegar aquilo lá. Eu deveria pegar esse silício. Daria mais 1.65. Isso aqui consome quanto de vidro? Consome um, né? Aliás, de silício, perdão. Eu já fiz a bobagem aqui. Mas em compensação, se eu colocar ali, não vai ter mais silício, né? Tá? Eu vou... É que pegar o silício aqui não vai fazer diferença nenhuma. Só vai fazer eu gastar mais combustível. Vou construir um vidro ali em cima. 0.5 de coisa. Você consome carbono, né? Carbono eu acho que é uma coisa que tá barato. Tá barato. Então eu vou fazer dois de vocês, porque é indústria química, tá, galera? Vou fazer desse lado aqui mesmo. Beleza. E por enquanto é isso. Com eles colados assim em mim, não tem teletransporte, galera. O negócio vem direto. Tá, você tá me zoando, né? Você tá colocando de cima. Uau, o cara já tá nível 5. 76 mil pra evoluir. Vai demorar um pouquinho. Vamos vender essa comida aqui. Água também, o preço tá subindo. Por enquanto eu tenho uma reserva aí, então deixa. Aqui o preço tá caindo. Posso subir de novo, evoluir de novo. Beleza, evoluímos. E agora eu vou fazer algumas coisas aqui. Energia tá barato. Tá tranquilo. Uau, eu vendi muito minério. Eu deveria ter vendido também. Beleza. O que que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu quero o laboratório de patentes. Justamente porque com ele eu consigo... Eu consigo patentear exatamente o teletransporte e outras coisas que vão me ajudar. Piratas. Eu amo esses bandas. O cara colocou... Os piratas ali que tão roubando um monte de recurso meu. Isso não é legal. Inclusive roubando comida, tá? Esses piratas aqui estão exatamente roubando comida. Vou comprar piratas também. E colocar esse negócio. Você tá pegando a água ali? Tá bom. Vou colocar aqui. Já que você vai fazer isso, eu vou fazer isso também. Filho da mãe. Dá pra parar? O cara desativou tudo aqui agora. Hexágono geotérmico. Tá longe, né? Tá bem longe. Mas eu quero isso aí não. Pode ficar. A indicação tá cara. Deixa isso pra lá. Então eu peguei um geotérmico aqui. Tem um geotérmico aqui do lado. Eu não preciso daquele. Tá. E por enquanto... Tô gastando um pouquinho de energia. Tá tranquilo. Comida eu tô gastando aqui bastante. Não tô fazendo mais água, né? Já estão roubando minha água. Pouca água que eu fazia de me roubar. Ah, tá zoando. Ah não, não foi eu. Não foi eu. Ufa. Tá. Você tá pronto. Tá pronto. Vamos pegar o teletransporte. Ah, eu não posso roubar o teletransporte? Tá zoando, pô. Os caras fizeram um monte de patentes já. E eles fizeram os melhores patentes, inclusive. Se a água se for mais barato, se a água se for mais barata, se o percondutor não ajuda. Isso aqui não ajuda. Eu não tô fazendo o domo. Nanotecnologia... Também não interessa. Carbono coleta da atmosfera. Isso aqui é bom. E pode extrair dos hexágonos adjacentes. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui também, porque os caras tão me atacando toda hora. Beleza. E agora eu tenho que fazer grana, tá galera? Eu preciso fazer dinheiro. Pra começar... Dá pra tirar o pirata daqui, por favor? Sim, já tá chato já. E o cara tá me atacando infinito. Filho da mãe? Tá, deixa eu fazer uma grana aqui. Vamos fazer uma grana aqui, tá? Boa, a energia tá muito cara agora. Vamos fazer outro geotérmico aqui. A energia tá super cara, galera. E essas coisas aqui também estão muito caras. Tá bom, porque eu tô produzindo isso. Maravilhoso. 85 mil. Vamos fazer... Não, o domo não vale a pena agora. Eu precisaria do lançador. Eu precisaria do lançador. Mas eu acho que é hora de começar a comprar esses caras. Esse cara tá com target na Erza. Eu vou com target nesse cara aqui. Vou tentar comprar ele. Pra comprar ele agora, eu preciso de 188 mil. Bastante dinheiro. Vamos ver se a gente consegue, galera. Tempestade de poeira não vai me influenciar. Tem outro tipo de energia, tá vendo, galera? A turbina eólica e o painel solar. Na tempestade de poeira, o que acontece? O painel solar é tomado. Certo? O laboratório de patente pesquisou. Tempestade de poeira lá. Menos 50% de produção de painel solar. 100% a mais da produção eólica. Menos 50% de produção na estufa. Menos 50% de produção para condensador solar. O que é isso? Motim? Eu não sei o que é isso. Escolhe o terreno adversário para estimular o motim. O terreno fica sob seu controle por algum tempo determinado. Antes do antigo dono reassumir. Isso aqui é novo, amigo. Não conheço. O preço da comida está baixando. Vou vender aqui um pouco. Vou vender um pouco disso aqui. Disso aqui. Vou vender um tanto de aço. Bastante aço, na verdade. Isso aqui está subindo. O preço está maravilhoso. Cara, isso aqui consome o quê? Silício. Silício e alumínio. Eu consigo fazer isso em algum lugar? Não, né? Qual o preço do silício? Caro. Tá. Eu posso fazer... O alumínio está aqui, do meu lado. Eu vou fazer alguns também. Provavelmente vou precisar de mais uma usina geotérmica para um indicar. Faz lá. É nóis. Pronto. Essas são minhas reivindicações. E agora eu vou juntar uma grana para comprar esses carros. Meu valor de mercado não está tão barato. Mas a galera está até insana, né? O meu target... O meu target é você. Eu tenho que parar suas produções, então. O que você está produzindo aqui de valor? Deixa eu ver. Alumínio, alumínio. Energia. E... Energia. E comida, tá? Então... Cadê? PMP, eu acho. Que vai desativar. Pulse eletromagnético é o ponto fraco dos equipamentos eletrônicos e diminui a produção das construções por um certo período. A única vantagem é fazer as pessoas tirarem os olhos da tela. E piratas... Piratas não me ajudam. Então, vamos comprar... Ou não produz energia ou consumo dobro de energia. Deixa eu pensar. A energia não está tão cara assim. O que é isso? Base de hackers. Vamos tentar detonar essa base de hackers dele. A gente está com o target nele mesmo, então vamos atacar, né, galera? A minha produção de comida está pouca. A minha produção está produzindo mais. Vamos vender isso. Vamos vender isso. Vamos vender isso. Vamos vender um pouco de comida. Vamos vender isso. Vamos vender isso. Se vai me dar 255 mil, a gente pode comprar esse cara. Beleza. Então, esse cara foi comprado pela gente. E ele está gerando dinheiro para a gente, tá, galera? Esse cara aqui, ó. Tá? Beleza. Eu assumi duas reivindicações que ele tem. Tá bom? Eu acho que eu vou tentar produzir um pouco mais de comida, se der. Eu consigo produzir adjacente, porque esse cara consegue estranhar adjacente, certo? Eu preciso do extrator mesmo. Eu preciso do extrator. Mais 1.1 de água aqui. Mais 3.3 de água aqui. 3.3 de água me parece bom. E daí eu construo uma estufa aqui para pegar bônus, será? 50%? Acho que sim. Eu estou acabando com o espaço do cara lá. Ai, ai. Eu posso construir o lançador para o espaço sideral. Muito bom, galera. Muito bom. Isso aqui vai me ajudar infinito. Vamos construir ele de cara. Isso aqui vai me ajudar infinito. O que? O cara me atacou? Sério? Filho da mãe? Deixa eu reparar. Reparem. Vamos construir um negócio aqui. O que que tá? Ah, o domo? Quero. Vou querer. O domo eu vou brigar por ele. Porque eu tenho energia sobrando, tá? Então eu quero esses domos aqui sim. O domo é meu. Não adianta. É meu. É meu. Estação geotérmica, fusão frio. Realidade virtual, né? Aqui dá mais coisas. 48 mil de coisas. Uau. Vamos pesquisar a realidade virtual. A energia tá bem barata, então vale a pena o domo. Ele vai dar uma bela grana. Tá tranquilo. Vou fazer uma grana aqui. Esse cara aqui, ficando pronto, a gente vai começar a fazer dinheiro também, aliás. Esse cara aqui, quanto que ele tá? 78 mil. Vai dar uma bela grana. O cara colocou piratas aqui de novo. Chato, hein? Chato, chato, chato. Vamos vender isso aqui tudo, antes que caia o preço de vez. Um dessas coisas aqui, 288 mil. E eu vou tentar comprar esse cara. Agora eu preciso de 412 mil pra fazer. O meu mercado sideral ficou pronto. O mercado sideral, galera, você pega recursos aqui e lança pro espaço. Então dá muito dinheiro, entendeu? Dá muito dinheiro. Bem interessante o processo, tá? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Nós vamos lançar. Deixa eu ver aqui que tá muito barato, tá? Que a gente tem muito. A gente tem muito ferro. Valeria a pena. O ferro lá custa 140 cada um. Vale a pena, hein? Renda líquida de 6 mil. Se eu lançasse isso aqui, vale 30 mil. O aço tá um pouquinho melhor de lançar. Vamos lançar. Eu tenho as unidades, então já vai lançar. RIDE AWAY. Uma das coisas que eu deveria fazer seria proteger isso aqui. Deveria. Os caras meteram os piratas aqui. Vai me atrapalhar um pouquinho, mas... Nada de mais. Cara, a gente tá produzindo muita água agora. A gente tá produzindo muita água. Shift, né? Vou ir pra vender 100, tá bom. Vou vender 100 isso aqui, vou vender isso aqui. Combustível tá faltando agora, que é ruim. Eu, infelizmente, não consigo construir nenhum. Eu acho que eu vou comprar isso aqui. Eu quero... Vamos destruir você? Não quero ferro, mas não. Eu vou tirar a Sclendor aqui, tá? Por que que eu fiz isso, galera? Porque é melhor pra mim produzir um pouco mais de combustível. E eu vou produzir lá em cima mesmo. Vai ser melhor. Eu pensei que eu ia pegar o Teleporte. Felizmente, não deu. Vou vender isso aqui. Vou vender isso aqui. Carbono tá bem barato. Eu não posso deixar eles conseguirem isso. Fusão a frio. Não, eu fiz uma frio, eu tô de boa. Fusão a frio, você pode pegar. Fusão a frio, eu estou de boa. Deixa eu vender isso aqui antes que acabe o preço, né? Eu também posso vender. Eu também posso vender. Tranquilo. O mercado azul está na linha. Para conseguir comprar o azul aqui. Quase lá. Quase lá, galera. Vamos vender essas coisas aqui. 434 mil. Posso comprar ele. Pronto. Comprei o principal, né? O meu principal inimigo. Agora vamos ver se ele para com esse Black Market. Em teoria ficou o mais barato agora. Deixa eu comprar ele aqui. Quanto que falta? 309 mil. Vamos lançar mais alguma coisa pro espaço. Deixa eu ver o que que tá rolando aqui de lançar. Comida, não. Comida não tá rolando. Aço. Aço é o que realmente tá rolando mais. Vou esperar ter 100 ali. Tem 100. Vamos lançar. Isso aí pro espaço. Essas outras coisas nem dá dinheiro. Enquanto tá de boa. Uou. Olha o preço da água, galera. Vender essa água aqui. Vender isso aqui. Vender isso aqui. Isso aqui. Vender isso aqui tudo. Depois de energia adquirido. E agora nós vamos comprar ele. E... Yes! Yes, galera. Deu certo, tá? O AK venceu. É isso. Então o segredo é exatamente você gerenciar os recursos. Saber mais ou menos em qual etapa que você tá. Produzir o recurso correto naquela hora. E daí... Puf! Comprar seus inimigos, tá? Seus concorrentes, melhor dizendo. Galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram, deixa nos comentários aqui, tudo bem? E se vocês quiserem mais episódios, também deixa nos comentários aqui. Pra que eu traco outras raças. Mostrar os Scarvengers, os expansionistas. Cada um tem uma estratégia diferente. Cada um você joga um jeito um pouquinho diferente. Eu acabei não fazendo um laboratório de pesquisa aqui. O que é meio estranho da minha parte. Porque os cientistas exatamente ganham velocidade na parte da pesquisa. Se eu não me engano. Ou é da patente mesmo. Vou encerrar. Aquele abraço do Arca. E até mais. Tchau, tchau.